Olá, sou a Inês Noronha e hoje estou numa casa erguida entre os palacetes, numa das ruas mais luxuosas da Lapa. São quatro pisos pensados ao promenor, em que todas as divisões têm uma história para contar. Do design às pedras novos e àquela peça especial descoberta numa viagem que agora vive noutro lugar. Para terminar, divido-me entre o simpático jardim e a desloberante vista para o rio.